Olá minha gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Vitória Silva e está começando mais um vídeo aqui no meu canal. Gente, hoje eu vim fazer um vlog do nosso dia dos pais, como que vai ser o dia dos pais aqui pra nós. Primeiro dia dos pais do meu esposo. Então nós vamos comemorar ali na casa da minha mãe, né? Vai ter um almocinho ali só pra gente. Então vou mostrar tudinho pra vocês. Acabei de acordar, vou fazer meu café agora, tomar um cafezinho da manhã e depois lavar o meu cabelo, que as pessoas estão usando o meu cabelo. Não aguento mais cabelo liso, quero meu cabelo cachadinho. Então vou lavar ele, arrumar a Isadora também, vou mostrar ela pra vocês. Oiêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Pessoal filha Fala oi Pessoal Ai que linda gente Fiz três meses ontem Três meses Vai comemorar os meus três meses Também hoje É Os meus três meses Hoje vai comemorar É filha Tá conversando com o pessoal Hum Voltou para o meu cafezinho Só o cafezinho preto hoje Vai começar a fazer minhas coisas Que isso Que isso Presente dia dos pais Primeiro dia dos pais A minha conta aqui é bom Isso tá Aí ó Se vão mal que eu não vou dividir com ninguém Isso Ó ganhei até uma zorra Aí sim Não mas tem que falar assim Pega neném Pra ela filmar Presente dia dos Obrigado Foi ela que deu Mostra a camiseta dela Papai Meu primeiro amor Meu eterno herói Vou mostrar a caneca Tá escrito ó Pai para o mundo Tu és homem Mas para mim Tu és o mundo A sinalizadora Ah você mandou fazer Ah você mandou fazer Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tinha um perfume Tem um perfume Tem um perfume Falar da Nilce Obrigado E o vovô Ganhou uma camiseta Uma cueca Tá ali Gente Nem mostrei Eu pronta né Lá vem meu cabelo Fiz uma maquiagem Minha mãe também Que ela já tá aqui Com o cabelo Sorto já Fazendo almoço Desceiro Gente Vamos mostrar O que ela tá fazendo Não Não mãe Tem que mostrar Fazer Mãe tá fazendo Carne de panela Delícia E aqui nós temos Frango assado Vai tudo pro canal também Delícia Vai tudo pro canal Dicas e ideias E o macarrão E tem maionese Maionese Olha que maionese Maravilhoso Gente Pronto Eu peguei Eu peguei A língua O almoço Já está pronto Olha gente Que frango Mais gostoso Maionese Macarrão Carne de panela Olha que delícia Meu Deus Desce bebê Bebê Desce meu Deus Ai que linda Prima chegando Desce a Dora Que linda Que linda Sara Dá oi Ai que linda Cadê o Thales E o Thales Dá oi Não O bolo da Isadora Já está aqui Feliz dia dos pais Meu primeiro dia dos pais Com meu papai Três meses Você está cuidando da Isadora Agora Clara Sara Sara Você está cuidando da Isadora Sim Tchau Tchau Tchau, tchau.